Oi amores, oi galera linda, mais um pedido pra vocês de kit, amores, episódio 5, galerinha linda, deixem o seu joinha de cara, se inscreva no canal, comente, compartilhe muito com os amigos e ative o sininho, tá? Pra não perder nada, amores. Caixa lacrada, vamos abrir a caixinha pra vocês, caixa recheada, com os kits das mães. Galerinha, olha só, caixa aberta, veio rasgado já, amores, olha só, já veio rasgadinho, tá? Eu vou cortar isso aqui, tá? E daqui a pouco eu volto pra vocês. Pronto, amores, vamos começar agora, mostrar pra vocês o que veio, amores, eu peguei, olha só, L'Essence de France, Belle Amour, olha só, são os sabonetes, lindos sabonetes, tá, amores? Peguei duas caixinhas de sabonete, ó, veio duas caixinhas, aproveitar a promoção, né, e um presente lindo pra presentear as mamães. Ganhei, gente, Malti Amber, foi brinde, ó, ganhei esse perfume aqui. Gente, ganhei também esse hidratante, olha que delícia, o BB Cream, né, que é uma delícia, todinho de pele, tá, amores? Peguei também, é, ganhei também esse daqui do hidratação tensora, né, pra quem quer colágeno, todo tipo de pele, tá, amores? Uma pele durinha, uma pele bem gostosa, ó, vamos aí arrasando pra quem gosta, tá, amores? Eles têm parafina líquida, tá, então, se você não ligar pra esse componente, tudo bem, pode comprar com força, mas se você liga pra esse componente, aí não compra, tá, mas é um produto de altíssima qualidade, fica ao critério, né, porque hoje em dia tem vários produtos aí que fica ao critério do cliente, né, gente? Comprar ou não comprar, mas hoje em dia o pessoal compra com força, não tem essa de, ai, parafina líquida, às vezes a gente compra um alimento, come uma coisa aqui, né, imagina essas verduras de hoje, essas frutas que tem agrotóxico, né, imagina isso, na época que a gente ingere, do que passar na pele um hidratantezinho com parafina líquida, às vezes acaba sendo um, ao critério do cliente, tá? Gente, olha só, Ana Furtado Kit, peguei esse creme lindo, olha que lindo, eu tive que pegar esse kit aqui do Ana Furtado, porque tem pessoas que adoram, né, esse perfume, e, gente, o kit, ganhando um hidratante desse, é top demais, top demais, top, top, veio perfume, começou a chover, tá, amores, não liguem, tá? Barulhinho de chuva no fundo, Belo e Amor também, olha, dá para fazer um kit, né, com sabonete, peguei dois, tá, peguei dois dele, também desse gostoso Valesteu Fashion, olha só, amores, peguei dois, acho que deve ter mais por aqui, Olha só, Juliana Paz Deluxe, delicioso, um vai ser para a minha coleção e outro vai ser para a venda, vocês viram que eu peguei bastante sabonete, né? Superman, olha, Thaís Araújo, peguei dois, peguei dois dele, veio revista Bastidores 7, Bastidores 7, olha só, episódio 7 com Lucas Lucco, lançamento, Lucco, Bad, Lucas Bad Grill, né, Bad Grill, masculino e feminino, gente, olha que legal, gente, também peguei a amostra do Patrícia, né, Intense, Intenso, né, já senti ele, já gostei, peguei a amostra dele, esfoliante facial com Depantanol, né, Depantanol, peguei um, tá, amores, o Zon original, tá, amores, foi brinde, né, ganhei, esse pincel aqui é de cliente, tá, amores, Juliana Paz, também peguei a amostra dele, gente, aqui tem sabonete, tá, não vou contar não, ó, dois sabonetes, mais uma amostrinha do Patrícia, peguei dois dele, né, peguei duas amostrinhas, aqui é tudo sabonete, tá, amores, tem um novo sabonete aqui, ó, que é uma delícia esfoliação renovadora, tá, sabonete top de linha, e esse aqui também de macadâmia, foram os lançamentos, tá, aproveitei, peguei com força, olha a quantidade de sabonete, esse sabonete aqui vale a pena, tá, amores, sabonete aqui é ouro, tá, pra quem sabe que é bom, arrasa, porque sabe que sabonete é top, e aqui veio o cupom com força, tá, amores, olha só, olha só os cupons, e é isso, gente, se você gostou do nosso pedido, deixe o joinha de cara, se inscreve no canal, tá, amores, e até o próximo vídeo, beijão a todas, a todos, fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau, e aí e aí e aí e aí